Uma quadrilha que praticava furtos e roubos em condomínios foi presa no interior de São Paulo. Hoje a gente tá com notícia boa, né? Os bandidos monitoravam as vítimas para cometer os crimes. Ranieri Zócoli tá aqui de volta pra contar. Ranieri, você tá me trazendo só notícias boas aí de São Paulo, meu amigo, viu? Boas, né? Coisas fortes. Olha, tem que levar esses meninos aí pra fazer um descarrego, pra acontecer tudo certinho aí no programa, viu, Luiz? Boa noite a você mais uma vez. Boa noite a você de casa que nos acompanha, né? E a gente sempre trazendo os fatos, os principais destaques direto aqui de São Paulo. Como você disse, primeiro eu quero agradecer e falar que essa prisão só foi, só aconteceu justo a chefia, né? De grandes profissionais da Polícia Civil aqui da cidade de São Paulo. A gente aproveita pra mandar um abraço muito especial, carinhoso, para a chefia aí do doutor Seleguin, do doutor Floresval e também o investigador-chefe Leandro Basson. Essa quadrilha, Luiz, monitorava aí os condomínios e seguia os moradores, utilizando o sistema de bloqueio de travas elétricas e furtava os cartões, aqueles cards, né? Onde muitos condomínios utilizam, né? Não utilizam mais chaves, são os cards que dão acesso aos apartamentos. E aí, eles arrombavam, né? Quebravam a fechadura aí dos veículos para poder pegar esses cartões que muitas vezes ficam dentro dos veículos. E em posse já desses cartões, eles acessavam o condomínio para praticar os furtos sempre em veículos de luxo. Ontem, terça-feira, essa quadrilha se preparava para fazer mais uma nova ação criminosa na cidade. E aí, como eles estavam sendo monitorados pela polícia, a polícia chegou até esses bandidos. Eu não sei se a gente está com o vídeo já com áudio, né? Eu não sei se deu tempo aí de colocar o áudio desse vídeo, Luiz. Mas se tiver com áudio, a gente solta o áudio. Senão a gente vai ver as imagens aí da polícia que chegou até esses bandidos. Acompanhe. Bom dia, o pai chegou, filho. Olha, o Rodrigo Assis, que entende de funk melhor que eu, né? Até porque ele mora lá no Rio de Janeiro, é carioca da gema. Deve estar dançando, né? Você de casa, depois é só acompanhar na íntegra aí no YouTube, né? E dançar, afastar o sofá e dançar esse funkzinho aí da polícia civil. Mandar um abraço especial para todos da polícia civil aqui do estado de São Paulo que conseguiram tirar de circulação essa quadrilha acostumada a praticar esse tipo de crime. E isso aconteceu na cidade de Jundiaí, tá? Inclusive, esses quatro indivíduos, eles foram presos em Tabom da Serra e foi apreendido também um veículo importado e diversos equipamentos para fazer o bloqueio dessas travas, tá? Diversos objetos das vítimas foram recuperados. Ainda bem, os policiais do 2º Distrito Policial no momento da prisão contaram também com o apoio da Guarda Municipal da cidade de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, né? Um funkzinho aí para a gente alegrar essa quarta-feira pacata, só que não, né? Porque a gente sempre traz notícias cabulosas aqui da cidade de São Paulo. Quero ver todo mundo aí do estúdio dançando esse funk, né? Principalmente o elenco. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais uma notícia. Olha, um homem que estava com cão escuro no centro de São Paulo, uma ambulante. Ele não gostou de uma fiscalização que a prefeitura estava fazendo esses dias lá. E aí, vou te contar daqui a pouquinho. Obrigado, Ranieri Zócoli. Um grande abraço para todos os policiais civis, tá certo? A ida de São Paulo, que fizeram um brilhante trabalho. Ei! O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Segura, 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 segura. Solta. Vem pra cá, vem pra cá. A festa vai começar agora, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. Essa culpa no horário, essa culpa... Já, já, olha, vocês só querem um arreto, né?